Música Hey Bob Esponja, eu sei que é tarde, mas você tem que vir Obrigado por vir a minha casa, mano Bob Eu estava aqui chapado assistindo o mano Hub Você quer dar um tapinha nessa bufa, mano Bob? Eu assino o mano Hub Premium, é apenas R$800 por mês Eu amo ficar chapado e assistir mano Hub com os meus manos Eu amo como a erva marinha me deixa totalmente relaxado, mas também me deixa gay Oi pessoal, acabei de voltar de um protesto Será que eu fiz isso mesmo? Eu enchi minha casa de armadilhas, Bob Esponja Eu venho de uma linhagem de lulas carpinteiras Você nem deve ter percebido que eu transformei a minha sala em uma sauna secadora Tá com sede, mano Bob? Ah, e água também agora é água salgada Será que meus amigos gostam de mim? Será que meu cachorro gosta de mim? Ah, eu vou aumentar a assinatura do meu mano Hub É só mais R$4.000 por mês Senhor Lula Molusco Ai meu Deus! Céu Siriguejo, eu posso explicar Você assiste mano Hub? É, eu... Eu adoro mano Hub! Você assiste mano Hub? Eu assino mano Hub Supremo, eles até me deram esse pingente É só R$200.000 por ano, mas eu pago sonegando imposto Por favor, eu quero assistir, me deixa assistir com você Tá bom, vamos lá, mas sem fumar Isso faz muito mal pra saúde, eu não gosto disso É uma dublagem da Lua Cacete Produções Opa, você aí, quer dar uma ajudinha no canal? Que tal você clicar naquele botão chamado Valeu Onde você pode doar R$2,50 Isso ajuda demais, valeu!